Eu sempre andei com os olhos na estrada Com a cabeça erguida, os pés no chão Me deparei e conversei a melodia Fiz do canto minha profissão Canto as coisas do meu dia-a-dia As alegrias e os revéses do coração Sonhos, meus amores, meus delírios A vida ou o voo se intermultiando Não dá não, o negócio me sacanei Ah, pô, não dá Vamos cantar uma diferente então Andando entre cacos Essa foi a pedida aqui do Nenê Me sinto em pedaço E até hoje não sei dizer Se está tudo acabado Mas não toquei minha boca fechada Pelas suas palavras vazias Você me fez envelhecer Eu amo a cada dia Você me fez cair outra vez Na minha armadilha Na minha armadilha Na minha armadilha Quem conhece essa música? De uma banda de Brasília extinta Chamada Finisáfrica Mas chego em casa tarde E ninguém me vê Mas não vai dar errado Mas não vai dar errado Em não saber O que fazer Mas não vai dar errado Minha boca fechada Minha boca fechada Pelas suas palavras vazias Você me fez envelhecer Um ano a cada dia Você me fez cair outra vez Da minha armadilha Grande delícia Baterista da melhor banda de Brasília Chamada Nego Plus Da minha armadilha Chego em casa tarde E ninguém me vê Mas não vai dar errado Em não saber O que fazer Mas não troquei Minha boca fechada Pelas suas palavras vazias Você me fez envelhecer Um ano a cada dia Você me fez cair outra vez Na minha armadilha Na minha armadilha Da minha amadilha Da minha amadilha Sacanagem, meu frango chegou na mesa Vou ter que sair, gente Diga lá, beleza Bom, o Franco chegou na mesa Tu vai comer de todinho, Marquinhos Tu e o hóstolo, né? Hoje vai ter que parar Vou a coração Que a tua força me conduz O sol de um novo amor Em breve vai brilhar Para a escuridão Vai onde a noite Esconde a luz Flareia meu caminho E acende o céu Vai onde a aurora Amor e a cor Do lindo dia Colhe a mais bela flor Que alguém já viu nascer E não se esqueça de fazer Ou se magia O som, a fantasia E alegria de viver O coração Que ele não deve demorar E tanta coisa Maris Quero Me oferecer Filho da paixão Pede uma estrela Pra emprestar Me traga junto a fé Um novo amanhecer Onde das luas Cheia Vingo Anticrescente De onde se planta A paz A paz Quero a raiz E uma casinha Lão De onde mora O sol O poente Pra finalmente A gente Simplesmente Ser feliz Com vidas Luas Cheia Vingo Anticrescente De onde se planta A paz A paz Quero a raiz E uma casinha Lão De onde mora O sol O poente Pra finalmente A gente Simplesmente Ser feliz Toquinho, né? A gente Podemos fazer Uma viagem Pedido aqui Do meu amigo Uma folha Qualquer E o desenho Um sol Amarelo E com cinco Ou seis retas É fácil Fazer Um castelo Como um lápis Em todo Da mão E me dou A luva Cinco Ou seis retas É fácil Guardar A chuva Se o menino Caminha E caminhando Chega No Corraseira E ali Logo em frente Esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma Estranave Que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Mudar as nossas vidas Depois convida Rir ou chorar Nessa estrada Nessa estrada Vamos caber Conhecer Ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe bem Ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que o dia Vim Descolorirá Uma folha Qualquer Desenho Um sol Amarelo E com cinco Ou seis retas É fácil Fazer Um castelo Corro Lápis Em torno Da mão E me dou A luva